Camaro Usman, Israel Edesanya, com 4 e 3 defesas de cinturões respectivamente, são sem nenhuma dúvida os dois campeões mais dominantes em atividade no MMA hoje em dia. Não é à toa que tirando o inativo John Jones, os dois nigerianos ocupam o topo do ranking peso por peso do UFC. O domínio de ambos é tão amplo que eles já bateram os seus principais desafiantes uma vez, já deram uma volta completa na categoria e agora precisam oferecer revanchas. No dia 6 de novembro, Usman reencontra Kobe Covington, um cara que ele nocauteou em dezembro de 2019. Já o próximo passo do Adesanya, no início de 2022, é o Robert Whittaker, o cara de quem ele tomou o cinturão dos médios em outubro de 2019. Acontece que desde novembro de 2016, quando o Conor McGregor nocauteou Ed Alvarez e se tornou o primeiro duplo campeão da história do Ultimate, desafios entre campeões virou realidade. Diria que até mais do que isso, há uma certa pressão assim que um campeão se estabelece. Adesanya, inclusive, já tentou a sorte com 93 quilos, a divisão acima. Esbarrou no Ian Blachowicz, mas garante que vai tentar de novo num futuro próximo. Mas Usman não, e não foi por falta de vontade, foi por respeito e pela amizade que tem pelo Adesanya, seu irmão nigeriano. No caso do Usman, não tem como bater 70 quilos, só dá pra subir de 77 pra 84. Ele já até avisou que no momento em que o Adesanya perder esse cinturão, no dia seguinte ele desafia o novo campeão. Acontece que uma vitória do Robert Whittaker não é a única esperança de vermos Kamaru Usman numa superluta em 2022. E quem garantiu isso foi Dustin Poirier em entrevista à ESPN americana, abre aspas. Se eu conquistar o título dos leves, é claro que eu subiria e tentaria o título até 77 quilos também. De verdade, não acho que o Diamante tá dizendo isso da boca pra fora, porque vai ao encontro exatamente de toda a linha narrativa dele nos últimos meses. Vamos lá, o cara fez na casa de 5 milhões de dólares pelas duas lutas contra o McGregor. Tem uma empresa bastante lucrativa, pelo que escutamos, e antes de tudo isso, já tinha bolsas consideráveis. Na próxima rodada, seja contra o Charles Dubronx ou com o Nate Diaz, o Poirier certamente vai embolsar sete ou múltiplos sete dígitos. Se conseguir botar a cereja em cima do bolo, ou seja, vestir o cinturão linear, ele inclusive já avisou que a intenção é parar, descansar depois de quase 40 lutas profissionais e milhares e milhares de golpes significativos absorvidos, pra ir se dedicar apenas à empresa. Porque pensem bem, depois disso, reencontrar o Justin Gaeth, pegar o Michael Chandler ou o BNU Darius não paga tão bem e perde aquele propósito de conquistar o cinturão, é só defender posto. Agora, se virar o campeão e tiver à disposição uma luta até 77kg sem corte de peso com o Usman, que seria um baita evento pra botar no bolso mais 2, 3 milhões de dólares, sem qualquer responsabilidade, porque é o outro maior e mais forte que vai defender o cinturão, é no-brainer. O pior que vai acontecer é ele ser fisicamente dominado, como já foi pelo Habib Nurmagomedov. E na melhor das hipóteses, ele vira o primeiro duplo campeão das complicadíssimas categorias até 70 e 77kg, botando o nome definitivamente na história. Detalhe, se o Covington vence o Usman, ainda tem uma enorme rivalidade por trás, porque eles foram companheiros de American Top Team por muitos anos e hoje se odeiam. Já pro Usman e pro Covington, seria muito jogo também. O Poirier é bem mais popular e até mais leve e menor do que o Leon Edwards ou o Vicente Luque, por exemplo. Então sim, caso os resultados ajudem, Poirier vs Usman, o cara que nocauteou o seu amigo do peito, Jorge Masvidal, é uma possibilidade bem real. Agora, com tudo isso dito, há novamente um menoscabo claro com o Charles do Bronx. Não só do Poirier, que vive falando em Nate Diaz, Conor McGregor e agora o Usman, né? Como se a luta pelo cinturão fosse tranquila. Mas também de quem faz as perguntas. Eu já fiz aqui um vídeo no canal sobre. A imprensa americana tá sempre projetando duas rodadas à frente pro Poirier. Como se o Charles, que não tem grife fora do Brasil, fosse um mero espectador. Tivesse apenas esquentando o cinturão pro próximo chegar e tomar. Não só acho essa noção absolutamente equivocada como perigosíssima pro Poirier. O Charles traz muitos perigos, tanto em pé quanto no chão. E se o Poirier entrar de salto alto no estilo já ganhou, desatento com a cabeça em outro lugar, todos esses sonhos dourados não vão se materializar. E o bolo do cara vai ficar sem a cereja em cima. E aí o Usman vai ficar chupando o dedo de novo, sem a sua tão sonhada super luta. Porque o Charles já avisou que se for desafiar um outro campeão, será o de baixo. Vale lembrar que o Charles era peso pena. E pra ele, pelo biotipo, é muito mais fácil tirar peso do que botar. Esse movimento nem seria inédito, né? Vamos aqui recordar que o TJ de Lachó desceu pra tentar tomar o cinturão dos moscas do Henry Cerrudo. E digo mais, se o Charles vence o Poirier, o Chandler vence o Gate, e o Volkanovski vence o Ortega, pode ser que o UFC tope. Isso, claro, se o timing permitir e se o Conor McGregor, a essa altura, não entrar na vida do Charles. Porque nesse caso, de repente, é melhor ficar. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa possibilidade de Dustin Poirier versus Kamaru Usman, que ninguém tinha pensado sobre e, do nada, pintou aí na nossa frente nessa semana? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Sempre lembrando que pra concorrer a cinco camisas do sexto round nesse mês, ter acesso a conteúdo exclusivo, lá na aba Comunidade pros Membros, tá à disposição o vídeo em que falei qual será o planejamento estratégico do canal nos próximos meses. E também pra participar da live dos membros semana que vem, comigo, com o Carrano e o André, considere virar membro, porque, acima de tudo, você tá ajudando o canal. É só clicar no botão azul aqui embaixo, beleza? Não percam também a resenha de ontem, que falei sobre Kyla Harrison, que pra mim já é número 3 do mundo até 66kg e tá pronta, pelo menos, para competir com as grandes. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.